Que dia lindo pra passear no deserto! Guardião! Ai, que coisa linda! Eu amo você em vós! Eu não quero você pra aqui! Você deve sair da minha vila! Eu serei o único feneco daqui! Vocês todos serão expulsos! Essa não! Guardião, nós amamos você! E queremos ser você sempre por perto! Você é o nosso boss! Eu não sou o boss de ninguém! Eu sou o dono da vila e viverei aqui para sempre! Olha o que eu farei com vocês! O guardião saiu da fase! E ele foi pra lá com seus fenecos! Eu não posso acreditar, Super Baren, o que está acontecendo aqui no deserto! Ele está querendo pegar todos os fenecos! Guardião! Essa não, Super Baren! O guardião está aqui! Ele jogou o raio e fez os fenecos crescerem! Mas olha só, qual o tamanho desse bicho gigante! Ele está maior que eu! E agora você nem vai conseguir entrar na casa dele, Super Baren! Vamos tentar! Vamos, mas como é que você vai derrotar esses fenecos? Olha eles! Vocês são muito rápidos! Essa é a vila dos fenecos! Eles costumavam adorar os ursos! Mas agora eles não gostam mais, por quê? Porque deve ser ali quando a gente derrotava eles! Uau! Agora os pequenininhos, Super Baren! Tem um pedacinho! Ai, que fofinho! Mas eu vou dar um nele! Vai, Super Baren, rápido! Boa! Ai! Derrotei todos! Agora, Super Baren! Oi! Não se mexe! Tem alguém do seu lado! Quem? Guardião! O que você veio fazer na minha vila? Eu vim salvar os animais! Não tem nenhum animal em perigo! Eu cuido deles, pois eu sou o guardião! Mas você pode ser o guardião, mas não é o guardião dos bichos! Eu que sou! Você vai levar um raio! Ah! Eu tenho que seguir na estrada, por que ele acertou? Meu Deus! Olha o que aconteceu comigo! Ele acertou um raio e deixou você gigante também, Super Mario! Olha o tamanho do... O que aconteceu comigo? Quando você entrou no carrinho, você conseguiu desfazê-lo! Eu consegui desfazer a magia dele! Que máximo! Agora, você já sabe como ajudar os animais! Será que é para pôr os animais num carrinho, Super Mario? Eu acho que não! Vamos lá ver a lagoa? Bora! Será que eu estou muito animado para ver ela! Será que os animais de lá também aconteceram alguma coisa? O que acontecer vai ser muito triste ter o Krogo! Ah, não! O Krogo está lá na Big House! Você nem vai conseguir pôr o carrinho para salvá-lo, Super Mario! Eu só espero que a gente não encontre o Guardião por lá! É que senão eu iria ter muito medo dele! Super Baren! Oi! Não se mexe! Não se mexe! Super Baren! Oi! Vira para mim! Olha para frente! Devagar! Você percebeu alguma coisa do seu lado? Sim! É o Guardião! Como é que o meu raio não funcionou? Eu consegui fazer um negócio que desbugou sua magia! Não tem nada que retire minha magia! Toma essa! Ai! Que bom! Que bom! Olha o meu tamanho! Ele te deixou pequenininho, Super Mario! Eu virei uma formiga! Ai! Como é que você vai conseguir salvar aquele ursinho? Você nem vai alcançar na chave! Eu vou conseguir! Eu sou o mais alto! Uau! Cuidado, Super Baren! Eu posso ser o menor! Mas eu sou o melhor! Você vê que você caminha no ar também? Sim! E escorrega no ar! Que incrível! Salve, ursinho! Você salvou! Agora nós precisamos escapar daqui! Ou o Guardião pode te pegar e fazer picadinho, Super Baren! Vamos tentar virar grandão de volta! Mas como? Foi a magia dele que fez você ficar assim pequenininho! Sim! Ah! Já sei! E se você tentar usar o carrinho? Sim! Era isso que eu tava falando pra você! Vamos pegar o carrinho dourado! Tomara que dê certo! Agora eu vou tentar pegar o carrinho mais rápido do jogo! E deu certo! Deu certo! Você voltou ao normal, Super Baren! Isso não parece que eu fiquei um pouco maior? Não! É que você já tava tão acostumada a ficar pequenininho! Cuidado! Eu nunca caio! Você caiu, Super Baren! Acho que você não pode dirigir ainda! Por quê? Olha aqui! Eu tô indo muito bem! Uh! Só que não! Agora vamos, Super Baren! Vamos aproveitar esse carrinho! e sair aqui do deserto! Vamos! Se não, ele vai vir e vai te pegar de novo! Vamos voar pela pirâmide! Vamos voar para o alto e além! Vamos!